Oxe, vocês estão bem? Eu encontrei coração meu só. Como é que é que tá acontecendo aqui, cara? Eu vi na cidade, tá? Que isso? A Camara, eu te protejo. Sai, sai de perto dele. Para! É ele que tá explodindo? Para! É ele ou o LG que tá explodindo? Ah, tá bom. É ele, é uma habilidade nova. Você tá bem, a Camara? Ele se tornou um cachorro dos deuses agora. Ah, não, ainda menos mal. Então, achei que você tava maltratando ele. Eu fiquei bravo. Mano, pior que eu só fui ver que tava acontecendo ali. Porque na real eu tava vindo pra... Meu Deus, eu tava voando mesmo ali, vocês viram? Eu tava vindo pra minha loja por causa que... Mano, o que aconteceu com a minha loja? Quero sua loja de volta, coloque 20 reais nas coordenadas. Mano, isso ainda é coisa do Apu, não. Não faz sentido, porque eu já paguei pelo terreno. Mas já roubaram a minha casa. Não vão roubar a minha loja. Eu vou lá falar com o Dino, é agora. Mas de novo o Dino roubando a minha loja, mano. Olha, Gê. Oi. Roubaram a loja do Tudinho, velho? Roubaram a minha loja. Roubaram a sua também? Roubaram. Acho que foi o Dino que da outra vez ele roubou a minha casa. Mas tá assinando aqui, ó, Gagônico. Quem quer esse Gagônico? Ah, sem loja. Tem algum nome que inventaram pra isso? Não é o Dino, não? Não sei. Tomara que não rouba a minha loja, velho. E desse jeito é maldade, hein? Roubar a loja assim? Ok, foi vindo, ó. Ô, Zé, lembra aquela vez que eu te dei 40 reais pra você me vender a varinha mágica lá e você nunca entregou? Cadê? Cara, então, cheguei na minha loja. Eu atualizei os preços. Você tinha me dado 40 reais? É. E a varinha custa 30. Você tem que me dar varinha e devolver 10, meu. Não, mas... E aí você vai... E você vai coisar o quê? Você vai ter que pegar a mana. Então me dá os dois aí. Eu paguei 40 já. Deixa eu pegar aqui, então. Calma lá. Mas ficou bonito aqui, viu? Eu não tenho mana, não, velho. Ó, tá vazio. Pega do estoque aqui. Ô, meu Deus do céu. Eu vou ter que abastecer depois, olha, gente. Ah, você quer me roubar, cara? Duas vezes. Toma aqui, ó. Toma aqui. Ai, meu Deus do céu. Foi a vazia, foi a vazia. Daí. Aqui, ó. Mas, Zé, se calma a dica, não sai daqui, não, viu? Tão roubando as lojas. Tão roubando as... Não sai daqui, tão roubando. Mana não é vitalícia, viu? Você vai ter que comprar a mana e é um ferrinho. Não, tá bom. Eu já imaginava. Aí, tá. Mas eu já tenho um plano. Eu vou descobrir a sua farm de mana deu roubo. Não, eu vou ter que mudar. Não, eu tô zoando. Relaxa, eu tô zoando. Relaxa. É você que tá roubando as coisas, então. Que roubando as coisas? Roubaram a minha loja? Ah, vai que isso aí é um jogo de marketing. Pior que é uma boa, né? Mas não pensei nisso, não, cara. Meu Deus, fica bem. Pior que eu acho que pode ter sido o Dino, porque já roubaram a minha casa, se foi ele. Eu vou entrar na casa dele aqui e vou pedir pra ele entrar no servidor pra ver se foi ele. Ah, roubaram a minha casa, cara. Minha loja. Pelo amor de Deus, mano. Eu vou me vingar, sou vampiro. Pelo amor de Deus, 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 pelo amor de Deus. O que aconteceu? O que aconteceu? Vocês roubam a minha loja? Tá doido? Não. Mas naquela vez vocês roubaram a minha casa e daí fizeram igual com a minha loja. Agora. E estão pedindo resgate. Não, negativo. Não foi a gente, não. Dessa vez não foi, não. Você tem ideia de quem foi? Não. Você tem dinheiro pra emprestar pro resgate? Vixe, parça, o carteiro tá com o Dino. Que mentira essa rapada, hein? O Dino tá dormindo, parceiro. Então você vai ver, eu vou descobrir quem é e vou me vingar. Pior que se não são eles, eu não tenho a mínima ideia de quem é. Porque quando é eles, eles assumem que são eles. Eu sei lá, Alucard. Bom, vamos com a Alucard, por causa que tinha uma placa e a gente vai ter que ir pra aquelas coordenadas ver o que aconteceu. Tá, é 247, 71, 703. Pronto, é pra lá. Antes de ir pra lá, eu quero ver se eu tenho mais alguma informação, porque a loja do Tugui também foi roubada. A SS Gagônico. Se eu não me engano, um bilhão de dias atrás, tinha uma placa disso dentro da minha casa, não tinha? LG? Esse chefeu aí... Ô, tá me te procurando. Palabra. Eu ganhei. Roubaram tua loja. Eu vi que roubaram minha loja, mano. Quem foi? Eu vi. Não sei, eu não sei, mas a pessoa pediu pra me pagar 20 conto pra ter minha loja de volta. E tu pagou? Claro, ué. Você acha que eu sou besta? Eu paguei. Então, por que a sua loja não tá lá? Cara, eu não sei, mano. Eu sei que eu tô desesperado, mano. Roubaram minha loja. O quê? A sua também? Pediram vir, então, sim, mas eu pensei. Roubaram a loja do Tugui. Eu fui lá também pra ver o que aconteceu, mas eu não sei, sabe? Eu queria saber quem foi. Cara, eu tava pensando, pode ser alguma coisa relacionada ao fato da gente tá vendendo skates. Porque, tipo assim, pensa assim. Todo mundo sabe que você é meu funcionário, certo? Porque você tava me ajudando a vender. Então, será que essa pessoa tá com raiva de mim e aí foi lá e atacou nós dois, já que a gente tá trabalhando junto nos skates? Não sei, mas eu sei que essa pessoa já tá com antes. Porque na placa tá escrito ASS Gagônico. E uma vez... Gagônico, Gagônico. É Gagônico? Eu gosto de zoar, Gagônico. Esse Gagônico aí não dá, não. Tá, então, o Gagônico já colocou uma placa dentro da minha casa uma vez. Na minha também, só que eu quebrei, porque eu fiquei com raiva. Eu também quebrei. Eu achei que era só uma coisa aleatória. E agora? O que a gente faz? Tipo, ele te fez pagar 20 reais, que nem eu, não? Eu ainda não fui. Eu ia perguntar se tinha algum jeito de te resolver, mas... Então, ele deixou uma placa, falou pra mim pra uma coordenada lá longe, tipo, muito longe. Aí eu paguei 20 e quanto, e agora eu tô esperando. Cara, eu tenho uma ideia, mas não pra essa. Vai ter que ser pra próxima vez. Eu sei que ele vai atacar de novo. Se ele já atacou duas vezes, ele vai atacar três. Eu tenho um plano. Papo, papo. Confirme. Confirme. E eu não posso falar nem com o prefeito, mano, porque eu acabei de tretar com o prefeito, tá ligado? Eu acabei de causar o maior caos, botar fé. E eu não posso nem reclamar pra ele, pra ele me ajudar. Relaxa, nós vamos fazer justiça com a própria mão. O meu plano é o seguinte, colocar uma câmera lá pra poder espionar quem fez isso. Agora eu não tenho recurso pra fazer a câmera e nem tempo. Então, vamos por agora só apagar o resgate. Essa pessoa vai atacar de novo. E eu vou estar muito forte. E aí, eu vou me vingar. Bom, deixa aqui os vintão por enquanto. Vamos, Alucard. Ah, só não transformar ninguém em vampiro por enquanto, que tá tudo bem. Eu tenho dois planos pra agora. Primeiro, eu vou falar com a caixa de Pandora, mas antes, eu tenho o plano B, que é o plano fofoca. Como vocês sabem, eu faço 40 piadas por semana sobre o fato do foco a ser apenas um namorador e nunca tá online. Eu juro que é a primeira vez na semana que eu vejo ele. Vamos denunciar o crime, aproveitar que ele se diz um policial e vamos zoar ele um pouco. O que você quer, mano? O que você quer? Ô namorador, ô namorador. Ô, sai daqui, velho. Fica longe do meu pescoço, mano. Ah, sai pra lá, vai, velho. Mesmo que te infectasse, demora 10 minutos. É o tempo de você sair e voltar daqui uma semana, já que você só fica namorando. Sai daqui, sai daqui. Fala com isso, eu tava viajando. Tá, 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 namorador. Seguinte, eu queria reportar um crime. Opa, opa, fala comigo, fala comigo. O que foi? Então, sequestraram minha loja. Calma aí, como assim sequestraram tua loja? Minha loja tava lá ontem. Eu fui lá hoje ver se tinha lucro da minha loja e tinha sumido. Tinha umas coordenadas e tava escrito gagonico. E daí também tinha uma loja do Tuguinho. Aí eu tive que pagar 20 de resgate. Quer o meu dinheiro? Não, peraí. Como assim você vem pedir pra mim o dinheiro? Eu quero que você pegue o bandido pra pegar o meu dinheiro. Ah, tá, entendi. Cara, que bandido miserável, velho. Ele tá aprontando muito, velho. Eu tenho só uma pista dele, que é uma foto, mas eu já sei que ele tá arrumando geral, velho. É só uma placa escrita que o gagonico esteve aí. Ah, já teve uma dessa em casa. Isso aí não tem muita utilidade. Então, esse que é o negócio. Eu não tenho quase nenhuma pista sobre esse cara aí. Mas eu sei que ele tá aprontando muito. Mas eu tenho um pequeno... Como eu posso dizer? Uma pequena pista de quem seja, digamos assim. Hum, hum, hum. Ah, mas eu vou averiguar. Eu vou fazer minha delegacia. Quero justiça, cara. Justiça. Relaxa, relaxa, Ligia. Tô indo buscar. Você não era o policiar? Cadê o policiar? Eu tô indo buscar aí agora pra fazer minha delegacia, velho. Policiar? Eu não quero construção. Eu quero crime solucionado. Tá, tá bom, tá bom. Eu vou solucionar o seu crime. Mas entra na fila de espera. Tem muita gente sendo roubada. Eu vou solucionar todos os crimes. Tem mais crime na frente? Tem. Tem vários, na verdade. Eu tô sobrecarregado, Ligia. O que é que o Victor tá fazendo ali? Ali é onde? Ó, você sai daqui, Ligia. Se eu te transformar em vampiro, você vai ser meu servo. Daí você é obrigado a fazer o meu atendimento primeiro. Não, não, relaxa, relaxa. Eu vou solucionar todos esses casos de uma vez. Eu vou buscar pistas e... Ou, se eu precisar de ajuda, você me ajuda? Depende. O que eu ganho com isso? Ué, seu dinheiro de volta. Literalmente. Parece uma ideia boa. Eu vou pensar no seu caso. Por quê? O que é isso? É nessa ainda triunfante. Ah, eu não consigo no sol. Quem diria, né? O namorador mortou. E falando em turista, mais um ali, ó. De qualquer forma, o meu plano continua o mesmo. Eu vou ir falar com o caixinha de Pandora. A real é que eu queria falar com o caixinha de Pandora, ou ao menos tentar, por causa que eu não consegui transformar todo mundo em vampiro. Por mais que eu esteja tentando, eu não consegui transformar o Alexei. Ele não para de ser lobisomem. E a realidade é que eu não sei o que fazer. Faça um castelo vampiro. Tá, agora eu sei o que fazer. Eu tenho que fazer um castelo vampiro pra quê? Como? Onde? Que tamanho? Na realidade, eu acho que eu tenho uma ideia. E eu tenho uma boa razão pra fazer isso. Já passou na hora de eu ter a minha própria vila vampiro. Ah, onde eu posso levar os meus aldeões, eles vão ficar seguros e nada vai nos gerar mal. A questão é, se eu começar a voar, vocês vão ver mais, ó. Aqui a vila não é mais vila vampiro. Aqui já virou. O que significa que essa vila gera mais ou menos uma névoa pra 58 blocos, 60 pra cada lado. E partindo do ponto que isso aqui fosse o meio da nossa vila vampiro, eu teria que fazer ela bem grande. Então, não teria que ser apenas um castelinho vampiro. Teria que ser o castelo vampiro. A fortaleza. E lá eu poderia ter mais vampiros trabalhando pra mim, meus aldeões vampiros e finalmente me tornar um lorde. E quem sabe o rei dos vampiros. Mas, isso é uma coisa boa. Porque eu descobri uma coisa sobre a caixa. Quando os dinos falaram com a caixa e a caixa deu uma ordem pra eles e eles enrolaram, eles foram punidos. Porém, eu não. Mas é porque uma coisa é clara. Eu não tô enrolando e eu não desisti do meu objetivo. Então, enquanto eu estiver me fortalecendo como vampiro, evoluindo, pegando mascotes vampiros e me fortalecendo, a caixa não vai me punir. Ela vai me ajudar a chegar no meu objetivo. E se ela quer que eu faça um castelo vampiro pra ser minha base, eu vou fazer. A questão é, aonde? Se eu entrar na minha forma morcega e começar a voar, uma área de 60 por 60 pra cada lado seria mais ou menos do meio do lago até o final daquela casa. E do meio do lago até a entrada da casa do foca. O que significa que seria muito grande. E se eu fizesse nessa montanha, ia pegar ela inteira. Não acho que aqui seja o lugar. A questão é decidir aonde eu vou fazer isso. E como? Ué, a loja do Tuguin voltou. Será que a minha loja voltou? Minha loja voltou. Voltou inteira? Ué, bom, as placas estão iguais, os livros estão iguais. Porém, as lojas estão vazias. Eu acho que eu vou ter que arrumá-las depois. Mais ou menos voltou. E eu acho que eu acabei de achar onde eu vou fazer meu castelo. Em cima do Banco de Pandora. Um local bonito e que ninguém usou ainda. Do mesmo jeito que os dinos usaram uma área gigante pra fazer o coliseu deles, que ficou muito bonito. Eu posso usar esta floresta pra fazer a minha casa? Tem uma fortaleza pillager que eu ia ter que destruir. Mas, em compensação, tem uma área inteiramente limpa e vasta pra gente. É só tirar todas as árvores, arrumar o terreno e vai dar tudo certo. O único problema é que isso não é trabalho pra um dia. É trabalho pra vários. E a real é que tem várias coisas que estão me atrapalhando e me impedindo de fazer isso. O primeiro era o nosso nível vampiro. Que a gente acabou de resolver o problema evoluindo mais. Ainda tem muita coisa pra fazer? Tem, mas já estamos melhores. Agora a outra é a alimentação. Por mais que eu tenha comida infinita, essas garrafinhas, além de ocupar muito espaço, elas recuperam muito pouco. O que me faz pensar que seria bom eu ter alguma coisa melhor pra comer que fosse saciar a minha fome. E por mais que tenha vários restaurantes na cidade, nenhum supra as necessidades de um vampiro. E eu sou um vampiro. E tem mais vampiros na cidade. Eu acho que eu teria que descobrir alguma fonte de comida melhor e mais eficiente. Além de eu ganhar dinheiro com isso, eu ia passar bem menos fome. E com isso eu ia ter tempo de sobra pra evoluir como vampiro, me tornar um lord, quebrar a montanha e fazer o meu castelo. E finalmente criar a minha vila vampiro. A questão é... Será que a caixa de Pandora aceita pedidos? Porque assim, se tivesse como eu transformar aquela floresta numa floresta vampírica, ia ser muito bom. Porque lá não ia precisar usar guarda-chuva. O que você acha, Meketrek? Vamos se mudar? Me pode parecer loucura, mas eu ia falar com os dinos e eles vieram pra mim com uma oportunidade incrível. Perfeita, que se encaixa com tudo que a gente falou, com a caixa. Sério, vocês vão ver. Mano, pra vocês não estão ligados, eu tenho um novo poder vampiro e toda vez que eu uso, os dinos ficam revoltados. Quer ver? Ô, Zé. Oxi. Esse aqui sou eu, mas qual que sou eu agora? Como você sabe? Como você sabe? Como você sabe? Tá sendo agredido com... Eu fico diferente ou você tem radar? Sim. Você fica mais escurinho. Aí é complicado. Ô, Elidinho, mas que bom que vem aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos aproveitar, então... Ah, se for pra vender coisa, eu não quero não. É a última venda. É a última venda do dia. Vem cá. Onde eu tô indo? Ah, tá. Aqui. Tá, eu tô aqui. A gente vai aproveitar, então, pra fazer a última venda contigo. Que é basicamente disso aí. Pelo amor de Deus, o que é que soube? Tá, vocês estão vendendo a cápsula ou o bico ou os dois? Os dois. E aí, e aí? Você quer, né? Você quer muito isso aqui, né? Deixa eu só... Deixa eu só dar uma coisa aqui. Ah, tá. Eu achei. Queria ver se ele... Vai que ele é... Vai que estão vendendo um bico que era oco por dentro. Mas ele acendeu. Mas só precisa do topo pra acender. Podia ser oco. Mas agora a gente não vai conseguir pegar ele de volta na cápsula porque você atualizou os blocos? Ah, não. Consegue sim. Repete. Toma esse choque de realidade aí, vai? Tá, tá, tá. Mas olha só. Pode dizer, LG, quantas vezes você já quis sair pra coletar recurso e pensou, pô, vou ter que tirar o bico de lá e levar pra lá e vou ter que pegar de novo e voltar pra casa. Agora não. Chegou, botou, tirou. GG. O papo reto que nunca acontecesse comigo. Mas eu quero comprar. Quanto custa? Mas olha isso. É que eu não pego o item. Ô, Horbo. Vocês são meu vizinho. Vocês empreendem tudo. Não tem vergonha na cara, né? Não, pelo menos não. Quando vocês me roubam, eu não reclamo também. Ô, Carmen, que tá sol. É, mó sol, né? Os três e dois, a sofrinha. Tá, mas ó, vamos começar. Vamos começar então assim, ó. Duas moedas de ouro. Nossa, mas aí, Carmen, você tá achando que eu sou dono do banco? É, eu devia ter cobrado o lixo do prefeito, né? Tá, uma moeda de ouro, que foi o padrão que a gente tá cobrando. Uma moeda de ouro é cem real, né? Isso, cem não. Ah, não, você acha que tá caro, que é um descontinho? 99 vai? É que desconte, pô, você rouba meus item o tempo inteiro, cara. Mas você também rouba os meus. Direto da minha geladeira, tá vazia lá, cara? 99 estão fechados, tá? Fechou, fechou, então. Tem caixa eletrônica? Tenho. Tenho, toma. Eita, isso aqui é virtual? É tipo Pix? Você não vai me dar de um centavo, hein? Ah, não, ele já queria justamente pra isso. Sim, vocês acham que ele ia dar de chamada de ouro? Mas pega aí, cara, tá chegando. Não, tá bom, tá bom. Oi, que pilanta! Voltou aqui, cara, voltou aqui, nossa, pelo amor de Deus. Tem que dropar de novo. Vocês não têm ideia o quanto isso é legal pra mim. É que quando você tá dropando um item, você não consegue pegar as coisas sendo dropadas. Ô, Zé, eu vou vir aqui. Não é possível! Eu vou matar ele. Ô, Zé, pode ir, me dropa minha geladeira, beacon. É, strogo, strogo, beacon. Só quando eu conseguir pegar as moedas. Pega aí, então. Tá bom, tá bom, tá. Eu achei que ele tá com fome de dropar item. Você ficou com fome e você dropou o ceilão. Cadê o beacon? Vocês estão conferindo se foi ceilão mesmo? Aham. Dropa aí, Zé. É, é, tá com a Dina. Eu acho que tem que ver isso com ela. Ô, Zé, pelo amor de Deus, dropa aí, sei onde você mora. Sei onde você mora, você não pode correr, não. Zé, é o seguinte, eu tenho uma ameaça, Dina. Qual que é a ameaça? Ou você dropa, eu vou falar pro Tuguinho decorar a sua casa. É, foi o que eu pensei, foi o que eu pensei. Pelo amor de Deus, você tá maluco? Não, isso aí não desejaria pra ninguém. Mas, Gil, fica bem, gente, tá bom? Mas vai pela sombra, ó. Vai pela sombra, tá? E agora, sempre que a gente quiser, eu simplesmente escolho o lugar, sorto o beacon aqui, ó. Aí eu coloco um pressa a dois tranquilinho e pego de volta depois. Vai ser perfeito pra gente poder quebrar a montanha. O que seria melhor ainda, seria um livro com pena. Será que eu consigo fazer um? Prontinho. E agora, aqui, a gente pode começar a escrever as nossas ideias. Pronto, terminei a nossa lista de ideias pro nosso castelo vampiro. Primeiro, teremos que quebrar o terreno, fazer comida infinita e fazer um restaurante novo pra ter essas comidas. Vamos montar a nossa vila vampiro no terreno. Vamos nos tornar um Lorde Vampiro e construir o nosso castelo. Vamos interligar ele até a cidade ou até a nossa casa aqui atual, através de um portal. Vamos atrás de força infinita e vamos juntar súditos. No caso, pessoas do servidor que eu transformei em vampiro e estão dispostas a trabalhar pra mim em troca de poder. Pessoas que vão seguir minhas ordens e vão ser confiáveis. Como os dinos, o Tugin e quem sabe até o Mente. Eu tenho algumas ideias, mas temos que trabalhar nelas ainda. Porém, por agora, acho que já temos um rumo de como dominar esse servidor. E o melhor, realizar o desejo da caixa.